Música Além da visibilidade para o nosso município, para a nossa rede, é um momento muito importante para a troca, para a interação. Tenho certeza que a cada fala, a cada painel, a cabeça do professor que é pensante está ali fervilhando e pensando em novas possibilidades. E quando a gente não tem mais onde buscar, chega o IBS. Aí a vice-prefeita, não sei se ainda está aí, ela disse que o IBS chegou com aquela história. Imagina eu receber um telefonema em 2009, no orelhão. Aí achava que era o quê? Troca. Esse cara aí ligando para mim, tem alguém querendo passar por troca. Aí eu digo, é mentira um negócio desse. É muita coisa boa, parecia o baú da felicidade chegando lá. Não podia acreditar. Aí na época não tinha tanto Google, era mais o Orkut, tinha pesquisar e tudo mais. E foi bem difícil e eu consegui ver que tinha credibilidade. O prefeito disse, vamos apostar. A gente apostou e realmente modificou. Para a gente poder pensar a implementação de um evento como esse, a gente precisa ir um pouco além de uma sala de aula só. Quando você faz um evento desse e promove uma troca de experiências, você começa a garantir que todo mundo saia com um pedacinho daquilo que você falou. E esses pedacinhos vão gerando outras sementes. Porque nós, como professores, precisamos sempre de uma metodologia para atingir o aluno. E essa, então, é fantástica. Para mim, a experiência de 23 anos de Estado é a melhor que eu vi até hoje. Ainda não temos o programa. Estou conhecendo, vim à convite da coordenadoria nesse encontro. E estou encantada com o projeto. Acredito que é uma oportunidade maravilhosa de trabalharmos com os nossos alunos, prepararmos ele para a vida. E um projeto como esse, trabalhando a educação financeira dessa forma, faz com que o professor perceba possibilidades de inovar dentro da sala de aula e trazendo, então, os conhecimentos de forma prática e prazerosa, tanto para o professor quanto para o aluno. Com a tradução para a língua de sinais, ele sabia certinho se ele podia escolher. Ou ele parava e esperava, ou ele continuava para conseguir mais dinheiro. Só na leitura do português, às vezes, falta para ele alguns detalhes que na língua de sinais é excelente para eles. Aplausos A gente fez muita questão de estar hoje aqui realizando essa ação em Bento Gonçalves, porque é um dos municípios que a gente tem conhecimento, que a gente vivencia na prática, cotidianamente, que aplica os jogos com maestria. E, aos poucos, a gente vai exatamente conseguindo construir essa educação financeira através do trabalho de todos esses professores. E, aos poucos, a gente vai fazer o trabalho de sinais. Aplausos 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 Aplausos